A casa é sua, ter saúde, no ITVC. Pois é, a Covid-19 tem sido aí uma pauta frequente aí aqui no A Casa é Sua, em todos os programas, e a gente tá sempre falando aí sobre como se prevenir e como manter os cuidados durante essa quarentena. Mas as sequelas do pós-Covid estão persistindo aí, quem já foi contaminado, né? A gente pouco discute sobre isso, né? Tem até nome essa situação, viu, Totó? É a Covid persistente, ou sequelas da Covid que é a mais popular, né? O termo aí que recebem é aqueles pacientes que continuam com sintomas várias semanas após serem infectados com a doença. Já até terminaram a quarentena, mas os sintomas persistem. Ou seja, na teoria o vírus foi embora, mas os sintomas continuam, ninguém merece, né? Quem chega pra bater um papo aqui conosco sobre esse tema é a nutricionista funcional Melissa Siqueto, que já é de casa, entra pela porta da frente. Ou de trás ainda, já chega. Já chega pros fundos também, né? Isso, já mexe no bolo do café, tá tranquilo. Nê, bom dia pra você, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu já inicio perguntando o seguinte, o paciente, ele tem todos aqueles sintomas nos primeiros dias, né? Depois, em alguns casos, o quadro chega a se agravar, precisam até levar uma internação, e ainda lidam com essas dores depois da quarentena. Isso tem ocorrido? Bom dia mais uma vez. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu já tô me sentindo assim mesmo, já chego pelo fundo da emissora aí, porque eu já me sinto de casa. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pra estar vindo aqui bater um papo com vocês, é sempre um prazer. É, realmente, a COVID, apesar de ser muito nova, ao que a gente tem visto em vários trabalhos, é exatamente isso. Essa persistência desses sintomas pós-COVID, que cada pessoa responde de uma forma. Então, por ser muito novo, acaba cada um tendo um sintoma, um tipo de resposta dessa inflamação gigantesca que a COVID pode estar fazendo no corpo de cada um. Então, isso daí é uma das coisas que a gente tem visto ser persistente, e cada pessoa tá respondendo de uma forma. Tá, e por que que isso ocorre, Melissa? Vai muito de acordo com cada, da imunidade de cada um, né? Então, as pessoas têm um nível de inflamação muito diferente. Então, o comportamento desse vírus em cada pessoa, em cada sistema imune, trabalha de uma forma. Então, se a pessoa tem uma carga viral maior e ela está mais inflamada, porque hoje a gente acaba tendo uma inflamação de baixo grau, até pelo tipo de alimentação que a gente tem. A gente tem uma alimentação ocidental, rica em farináceos. Então, a gente acaba tendo uma predisposição muito maior, né? A ter uma inflamação de baixo grau. Então, dependendo de como o teu corpo reage ao vírus, vai ser essas sequelas pós-COVID também. E as sequelas mais comuns? Quais são? É a tosse que persiste? É a falta de ar, né? Aquela sensação de fadiga. Quais são os relatos, Melissa? Olha, uma das coisas que a gente tem visto bastante, né? Além da perda do paladar, que é muito comum, apesar de que tem pacientes que não perdem paladar, não perdem o olfato, né? O cheiro. Então, assim, uma das coisas que tem tido muito estudo em cima é sobre a fadiga crônica, tá? Que ela atua em todo o corpo, desde a parte muscular, a pessoa fica totalmente incapacitada, às vezes, de até levantar da cama. Então, ela se sente muito fraca, o corpo dela acaba não conseguindo gerar energia, né? Então, ela fica muito debilitada. O que acaba, inclusive, atuando no sistema nervoso central, gerando uma neuroinflamação, tá? Então, essa questão da fadiga crônica é uma dos sintomas mais persistentes que a gente tem tido e tá tendo esses estudos aí em cima. Por ser uma doença muito nova, tá tudo muito... ainda sem muita informação. Mas a questão da fadiga, eu acho que é uma das coisas que mais tem incomodado os pacientes pós-COVID. Bom, Melissa, e isso tem acontecido desde o início ou tem alguma relação aí com essas novas cepas, essas novas variantes aí do COVID? Na verdade, acontece sim desde o início, porque é aquilo que a gente estava falando sobre a imunidade de cada um. Cada um tem sua imunidade inata, o corpo responde, cada corpo responde de uma forma. E não só no COVID, em relação a outras doenças também. Tem relatos, inclusive, naquela pandemia do H1N1, de fadiga crônica também, né? Então, assim, o corpo vai estar respondendo de acordo com, a gente fala assim, os seus exércitos, o exército de cada um. Por isso, tão importante a gente estar tendo sempre uma prevenção, né? Conseguindo nutrir o nosso organismo, para ele se defender da melhor forma possível. Doutora, agora um outro assunto voltado ainda para o pós-COVID, né? Um estudo feito por cientistas no Canadá, Índia e Austrália, revelou que 14% dos internados com quadros mais graves da COVID desenvolveram diabetes. O que você poderia explicar esse quadro? Caramba! É sério demais. Não, e não só diabetes, como outras doenças também. Na verdade, o que está acontecendo? Como, às vezes, a COVID está sendo o motivo da pessoa estar ficando doente e vão aparecendo outras coisas. Às vezes, a pessoa já tinha uma predisposição, tanto genética, quanto, às vezes, ela até tinha alguns sinais, sintomas de uma diabetes ou de uma hipertensão. Só que ela não dava tanta importância, porque realmente era uma coisa muito leve. E aí vem essa hiperinflamação do corpo, né? Que o COVID acaba gerando essa hiperinflamação e acaba vindo à tona todas essas doenças ou pré-existentes, né? Que já estavam instaladas, mas elas não tinham um grau muito alto. Ou realmente a parte genética, que já tinha essa predisposição a ter. E aí, o gatilho foi instalado para poder começar a elas fazerem as suas... darem as suas... como fala, seus sintomas, né? Ok. E tem os pacientes que vão para a internação, eles voltam muito fracos para casa. Nesse caso, Melissa, como é que pode nutrir aí para repor as perdas que esse paciente teve? É aquilo que a gente fala sobre a qualidade, né? Do organismo, a gente conseguir nutrir ele da melhor forma possível. E isso não é só através dos alimentos. Um sono reparador de qualidade é importante. Cada caso é um caso, mas às vezes é possível fazer algum exercício físico. Hoje nós temos dados gigantescos que o exercício físico, ele atua no sistema imune de uma forma sensacional. E não só no sistema imune, gerando também a parte dos orgônios, né? A serotonina, a dopamina, fazendo com que o bem-estar seja instalado também, né? E é muito importante o nosso sistema psíquico também. A gente precisa estar com o nosso estresse controlado. Eu sei que num caso, principalmente de uma pandemia, principalmente nessa questão do corona, que está aterrorizando todo mundo, é impossível manter a calma, né? Mas a questão emocional fala muito diretamente no nosso sistema imune. Então, assim, a alimentação, ela é primordial, ela é a base de tudo. Então, alimentos ricos em nutrientes, em vitaminas, em minerais. Às vezes, a necessidade de cada paciente, diante do seu quadro, estar fazendo uma suplementação importante desses minerais, que às vezes a quantidade que a gente absorve, a quantidade que a gente ingere, não é aquilo, geralmente, que a gente absorve, até por essa hiperinflamação do corpo, né? Então, isso é muito importante a gente estar tendo esse equilíbrio da alimentação, o sono e o nosso emocional e o exercício físico para começar realmente a ter uma reação. É devagar, é lento, tem pessoas que respondem mais rapidamente, tem pessoas que respondem mais lentamente, mas é respeitar realmente esse quadro e estar nutrindo esse paciente da melhor forma possível. muita água, né? E os alimentos mais in natura possíveis, isso daí vai fazer toda a diferença para essa recuperação desse paciente. Legal. Pois é, o que a gente observa, né, Totó, é que o pós-Covid, aí vem um trabalho multiprofissional, né? Verdade. O nutricionista, o fisioterapeuta, casos até com fono, porque a tráqueo ou o período de intubação acaba prejudicando a fala. Prejudica as cordas vocais, né? Exatamente. E aí, esse paciente acaba tendo um tratamento após um tratamento, que é para ele conseguir ter uma qualidade de vida e voltar às atividades normalmente, né? Em suma, essa doença não é brincadeira, a gente tem que se cuidar para se prevenir, para não pegar, para não transferir isso para as outras pessoas, porque depois é pancada, viu? Muito grave. A gente viu aí com a Melissa aí que o tratamento depois da internação também requer um punhado de cuidados, né? Então... E lento, né? E lento, é verdade.